Mas um vídeo que demais! Pessoal, agora a gente vai ver o jovem brasileiro que tá acostumado, né, com essa bagunça que a gente vive aqui no Brasil Tomando... Como que eu posso falar sem ofender a família brasileira? Não sei Tomando no olho de Tandera, no escorregador de churros O mais jovem, o mais jovem decidiu fazer merda na Indonésia Não basta fazer merda aqui no Brasil, né? Ela pensou, por que não ser a merdeira internacional? É só eu fazer uma merda gigantesca Ela foi pra Indonésia fazer merda Foi pra Indonésia fazer tráfico de drogas Sendo que lá não tem boa, não tem conversa Não é que nem aqui no Brasil, não Que você é pego, aí vai lá Opa, você tem ficha criminal? Não tem? Pode sair Pode ir embora pela porta da frente Amanhã tá assaltando, tá roubando e fazendo tráfico de novo Não, ela foi pra Indonésia fazer tráfico de drogas Só que lá, meu querido, ou é prisão perpétua ou é fuzilamento Aí, fudeu Eu fico tentando imaginar o que que passa, né? Na cabeça da pessoa Estou fazendo merda aqui no Brasil? Por que não ir traficar drogas em um país onde é proibido E eu posso morrer se eu for pego? É, foi isso que ela pensou Deve ter sido isso que ela pensou É inacreditável Isso, 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 isso E aí agora, né? Essa menina que foi e pega Ela pode ou ficar presa pro resto da vida Pode ser fuzilada E é de verdade Lá o negócio é pesado E pior do que isso, agora, né? Quem sofre é a família A família tá tendo que se deslocar pra lá Tá tendo que pagar advogado Pra poder tentar salvar a pele dela lá Se conseguir Porque assim, é um negócio raríssimo Se ela conseguir sair de lá Eu acredito que ela possa pegar uma prisão perpétua Ficar lá pro resto da vida Só que é a família que sofre É a mãe que sofre Ainda tem gente que depois fala Ah, drogas não faz mal Olha a situação aí, meu querido E a gente vai ver isso aqui agora Pessoal, já confere aí se você tá inscrito no canal Confere também se você se inscreveu com o sininho De todas as notificações Porque se você não ativou esse sininho O YouTube, ele não vai te mandar o vídeo Então dá um confere aí Porque tem muita gente reclamando E é por causa desse problema Exatamente Olha, uma brasileira presa na Indonésia Por tráfico de drogas Deve passar hoje por interrogatório Meu Deus É a Manuela Vitória de Araújo Essa que aparece aqui no telão De 19 anos Que situação Ela foi detida com quase 4 quilos de cocaína na bagagem Em dezembro de 2022 Pelas leis do país asiático Ela pode pegar até pena de morte Vamos entender melhor essa história E se o governo brasileiro está fazendo alguma coisa Pra tentar reverter a situação Aí você vê Sobra até pro governo brasileiro Ou seja, se for fazer alguma coisa Pra ajudar a menina É o nosso dinheiro Que vai sair do bolso Pra poder ajudar ela Que estava indo pra lá Pra poder traficar drogas É incrível Comigo é a Dani Brande Direto da redação Bom dia, minha amiga Boa terça-feira Com cara de segunda, né? Principalmente pra... Aí Em Fogu ontem, né? Meu Deus do céu Pois é, Dálison Bom dia pra você Pra todo mundo que está com a gente Pra mim é uma terça com cara de segunda Porque eu estou voltando hoje Está difícil pra pegar no tranco Viu, meu amigo? Daqui a pouco você me manda um café Pra dar uma animada Mas vamos lá O caso da Manuela, né? Que tem repercutido bastante Aqui no Brasil E sim A defesa brasileira Já está atuante A família da jovem, inclusive Conseguiu contratar Uma equipe de defesa Lá em Bali Onde ela hoje Será ouvida Pelas autoridades Porque o Ministério Público Do país Acabou judiciando a jovem Pelo crime de tráfico de drogas Como você bem relembrou Ela foi pega, né? Com quase 4 quilos de cocaína Aí fica a pergunta Tem como ter pena? Não tem como ter pena Por quê? Porque uma garota dessa Foi pra lá Pra levar droga Ia ferrar a vida De um monte de jovem lá também Não tem como ter pena É brincadeira, velho O país O advogado de defesa da Manuela Disse que ela teve O envolvimento Conheceu Integrantes de uma facção criminosa E teria sido ludibriada Pra fazer o transporte Dessa droga Sem saber Que levaria Na mala Para com isso Só falta ela falar Olha, eu não sabia Pediram pra eu levar Uma mala Sei lá De 50 quilos Pra Indonésia Eu não sabia Sei lá, né? Eu achei que Tinha, não sei Cogumelo Granola Açaí Ah, tá de sacanagem Só pode tá de sacanagem, velho Recente Em contrapartida Os criminosos teriam oferecido Pra Manuela Uma estadia Uma viagem de férias E também Aulas de surf Por isso que ela foi Pra esse lugar Quando chegou no aeroporto Foi surpreendida Pela equipe da polícia E acabou sendo presa Ela está presa Desde então E hoje deve ser ouvida Pelas autoridades Não é um julgamento Ela somente Será interrogada Pra tentar se explicar E claro A defesa da jovem Apresentar A sua linha Ali de defesa Agora, como você bem lembrou Davison As regras ali No país São muito rígidas Em relação Ao prático de drogas E aí ela pode sim Ter a condenação Da prisão perpétua Pena de morte E no caso Mais brando Se é que a gente pode dizer assim Ela pode pegar De 5 até 20 anos De prisão Então tudo isso Ainda depende Hoje ela será ouvida É uma das fases Desse processo Que ela Acaba passando Ela está lá sozinha Presa desde então A família aqui Bastante desesperada Então são movimentações Que podem levar A prisão perpétua Ou a pena de morte Inclusive Portanto a brasileira Está bastante desesperada Essa foi a informação Passada pelo advogado dela A gente não recebe Agora está desesperada Agora Se o responsável Aqui no Brasil Não é comércio exterior Que diz Darcy Exatamente Exatamente Se por acaso Eles estão Fazendo parte Desse processo A gente não recebeu Essa informação Mas o que a gente sabe É que a família Conseguiu contratar Uma defesa ali no local Para acompanhar também As movimentações Do Ministério Público Essa história é diferente Daquelas outras duas brasileiras Que tiveram as malas trocadas Colocaram uma mala de drogas Uma etiqueta com o nome delas Elas foram presas na Alemanha Até que graças A câmera de segurança Que mostrou o funcionário Fazendo Não Mala trocada Aí já é o de 500 A pessoa não teve culpa A pessoa não está sabendo nada De nada Teve a mala trocada Pegaram E tinha alguma coisa ali dentro Aí é outra situação Agora nesse caso aqui Não tem como Ofereceram a ela A aula de surf Ela queria surfar Ela queria pegar a brisa E agora está pegando A brisa lá A troca Elas foram inocentadas Essa aí É a história De uma brasileira Que sabia Que ia levar Alguma coisa Para o exterior Confiou em troca De benefício Gente tem aquela frase Que aula de surf Queria surfar Você tem que tomar Muito cuidado Com o que é ofertado Um parêntese Eu me lembro de uma vez Que a gente fez fazer Uma cobertura Para o SBT Vamos para a Alemanha E a gente estava Num grupo de outros Jornalistas também E aí um dos jornalistas Estava para perder o voo Porque ele estava Num voo diferente Do nosso O Dani E aí ele estava Com a case Com câmera fotográfica Ele falou Não vai dar tempo De eu despachar Se eu for despachar a mala Eu vou perder o voo Vocês podem levar junto Como se fosse a mala De vocês Não tem problema nenhum É para já Nosso voo era depois A gente levou a mala Só que chegando Na Alemanha Coincidentemente Eles pediram Para abrir a mala E a gente Não tinha a chave E para explicar Para a Polícia Federal Alemã Toda essa história De que era de uma amiga Não Falou assim Olha Aí chamou o esquadrão Antibomba Vem aquele monte De policial Achando que poderia Ter alguma coisa De errado E com razão Estouraram o cadeado E viu que era apenas Câmera fotográfica E equipamento De filmagem Ou seja Uma coisa que a gente Não deveria ter feito Perde o voo Mas você não pode Assumir a responsabilidade Por algo que você Não sabe Que tem lá dentro Vamos ver Qual que é o desfecho E se essa jovem Vai conseguir escapar Da punição Que pode ser pena De morte Lá no país Aí você vê A família Tem que se deslocar daqui Gastar dinheiro Com o advogado Que provavelmente Não tem Porque a gênia Quis ganhar dinheirinho fácil Quis ter aula de surf Quis pegar a brisa Aí agora Está pegando a brisa Só falta ela falar Olha Eu não sabia Não tem como não saber Você imagina Uma pessoa chega E fala Olha Leva esse malote Aqui para outro país Mas eu não vou falar O que é É surpresa Quando chegar lá Eu vou te dar Uma aulazinha de surf Tá bom Me fala Quem é o retardado Que vai aceitar Droga é droga Em tudo que ela faz Seja no efeito No corpo Seja em quem Está perto dela Olha só O que aconteceu Com a menina O que está acontecendo Com a família da menina Você acha que o pai Não está desesperado A mãe não está desesperada Quer ganhar dinheiro Trabalhe Dê bastante duro Que Deus vai fazer Você prosperar Minha mãe e meu pai Sempre me falaram Olha O errado Nunca vai dar certo E o certo Sempre vai te edificar Para você melhorar de vida Entendeu mano Então pessoal Já comenta aqui embaixo O que você achou Dessa situação Você acha que realmente Essa menina Ela tem que ficar presa Para o resto da vida Ela tem que perder a vida dela Você acha que ela se arrependeu Comenta aqui embaixo O que você acha Sobre essa situação Sua opinião é muito importante Confere se você está inscrito No canal Com o sininho ativado Assista também O vídeo anterior a esse É só você clicar aqui Eu separei dois vídeos top Para você assistir E a gente se vê Aonde meus queridos A gente se vê No próximo vídeo Seu animal Que bom